Olá, nesta edição do Goiás, Nossa Terra, Nossa Gente, vamos mostrar Catalão, um município de economia forte e dono de uma das principais manifestações folclórico-religiosa de todo o Estado, as centenárias congadas em louvor à Nossa Senhora do Rosário. Música Fundada em 1722 pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, a vila de Catalão foi elevada à categoria de cidade em 20 de agosto de 1859, data em que se comemora o aniversário da cidade. Em meados do século XX, com a chegada da Estrada de Ferro, Catalão experimentou uma onda de progresso. Por esses trilhos, as riquezas minerais e as produções agrícolas romperam fronteiras por esse Brasil afora. Fincada na região sudeste do Estado, distante 250 quilômetros de Goiânia, o município conta com uma população de mais de 90 mil habitantes. Com uma economia diversificada, pecuária, agricultura, comércio, indústria, mineração, ocupa lugar de destaque entre os municípios goianos. Mas Catalão não é apenas uma das mais importantes economias do Estado. O município respira uma mistura de folclore e religiosidade. Resultado da secular tradição das congadas, que saem às ruas cantando e dançando em louvor a Nossa Senhora do Rosário, padroeira do município. Por falta de registros oficiais, não se tem a data precisa do início das congadas no Brasil. De acordo com as narrativas dos mais antigos, a tradição é uma mistura de lenda e história das lutas dos negros no período de escravidão. Olha, as congadas de Catalão, ela tem uma ligação muito grande com Minas Gerais. Segundo conta alguns congueiros, no final de 1889, antes da libertação dos escravos, eles mandaram os fazendeiros que vieram de Minas, eles queriam também celebrar a congada aqui desde que eles se dessem bem na nova terra, que eles vieram de Minas. Assim, eles mandaram seus escravos a prenderem a congada em Minas Gerais, que ela existia há anos, quando chegou para Catalão, dessa forma. E a partir daí, a peça começou, com dois, três ternos, sendo realizada na zona rural, até porque Catalão era uma vila, e da zona rural veio para a cidade. Em Catalão, o que se celebra é uma conquista dos escravos africanos e seus descendentes brasileiros, que recebiam autorização dos fazendeiros patrões para, durante um dia, manifestar sua fé religiosa. Nesse momento, entram em cena os tambores, os cânticos, a dança e o colorido das roupas, numa forma de matar a saudade dos tempos de liberdade no seio da mãe África tão distante. Mas por imposição dos senhores e da igreja, os negros eram obrigados a cultuar divindades do catolicismo. Na religião africana, então, tem a Iamanjá. E a Iamanjá, com a Nossa Senhora do Rosário e a Nossa Senhora das Mercês, é uma só. Só houve aquela mudança. As cores continuam a mesma, que é o rosa, azul e branco. Então, eles ainda falam que se você pegar a Nossa Senhora do Rosário, tirar o hino dos braços dela, pular com a mão assim, ela vira a Iamanjá. Só que eles não sabem, cultuavam as entidades dele. Eles não cultuavam Nossa Senhora do Rosário ou um santo do catolicismo. O que eles fizeram? Transmutar esses santos do candomblé deles, ou seja, da religião deles da África, para os santos do catolicismo, de olho azul, pele branca, que eram dos portugueses. Então, o que aconteceu? Os fazendentes permitiram a festa, muitos até ajudavam. Os grupos que saem às ruas cantando e dançando em louvor à Nossa Senhora do Rosário são denominados de ternos. O terno de Congo é responsável por puxar todos os dançantes abrindo caminho. O terno de Congo pode ser facilmente identificado pelo ritmo das batidas e pelas cores das fardas. O nosso terno, no calço, ele e meu pai inspirou nas cores que é de Nossa Senhora do Rosário, porque ela é rosa, azul e branca. Então, ele colocou azul e branco, que é a calça branca, camisa azul, com detalhe de uma faixa vermelha na cintura e na calça também tem uma lista, né? Isso para os dançadores. O capitão já é diferente. A calça é preta, com a camisa e uma jaqueta branca. Outro terno que se destaca é o catupé-cacunda. Com uma batida mais forte e ritmada, os dançadores não economizam nas coreografias. Então, o catupé-cacunda significa a luta dos escravos contra os senhores feudais. Tanto é que a nossa dança, a gente deita no chão, levanta, dá a cacunda. Então, é toda aquela história, aquela história que existia na escravidão da Senzara, em que os negros eram aforreados. O terno de Moçambique, responsável pela condução da Senhora do Rosário, também se diferencia pelo ritmo e pelas cores da farda. Os moçambiqueiros guardam uma das principais histórias que envolvem as congadas. Conta-nos a história que Nossa Senhora do Rosário foi encontrada no deserto. Todas as outras companhias, todos os outros grupos, foram até lá, procurando buscar Nossa Senhora para trazer até a igreja, e Nossa Senhora não acompanhava. Com o batido do Moçambique, com o cantar dos moçambiqueiros, Nossa Senhora segue os moçambiqueiros. E assim, reafirma cada vez mais o compromisso do Moçambique de estar próximo de Nossa Senhora, de retirar, de conduzir, de entregar a imagem, a bandeira e a coroa. A congada de Catalão reserva uma particularidade, um terno composto exclusivamente por mulheres, o Mariarte. Eu resolvi fundar o terno de mulheres, fiz uma convocação com o presidente da Irmandade e todos os capitães para poder pedir essa audiência para formar o terno. Então foi preciso de votação dos capitães para a gente poder formar o terno. Mas como eu já estava trabalhando há muitos anos, então me deram essa liberdade de formar o terno, que antes eles não deixavam de jeito nenhum. Eram só homens mesmo. Era uma tradição já de cento e tantos anos, quase 130 anos, e não entravam mulheres. As mulheres eram somente para confeccionar as fardas, os chapéus, esse trabalho. Para completar a festa, também saem às ruas reverenciando a fé à Senhora do Rosário, os ternos marujo e marujeiro. E o vilão, que utiliza, além dos instrumentos musicais, varas de madeira nas coreografias, representando as armas usadas pelos negros durante o período da escravidão. E vilão significa uma coisa, esperteza, né? Então, através da dança, você vai ver a esperteza que o terno tem. Ele é muito esperto no bater, ritmado. No sábado que antecede a grande festa, os ternos se apresentam ainda sem fardas. Como que num último ensaio, se reúnem para reverenciar as imagens de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Depois, formam uma enorme procissão que toma conta das ruas da cidade. Depois de percorrer toda a cidade em procissão, os ternos, um a um, vão chegando aqui à Praça da Igreja, onde as imagens de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito serão erguidas em mastros. No domingo pela manhã, todos os ternos entram na igreja, agora fardados, e conduzem, em procissão, a imagem da Senhora do Rosário até a presença da família real para a celebração da missa. Que a cara do Brasil me deixa muito feliz estar aqui. Muito bonita, enriquecedora, traz uma bagagem cultural muito grande, é muito bom. Após a missa, os ternos saem às ruas para cumprir outra tradição das congadas. A visita aos lares daqueles que têm alguma promessa a ser saudada com a Senhora do Rosário. Aí a pessoa faz um voto, faz um voto de alguma doença, e esse voto é cumprido a partir do momento que ela é gratificada. Então a pessoa faz um voto em dar um café, em dar um refrigerante, em dar um lanche, e pede a Nossa Senhora do Rosário força, proteção, para que a pessoa seja curada. E assim que a pessoa é curada, a gente vem fazer a visita e agradecer em nome da Nossa Senhora do Rosário, para que ela seja mais feliz, que tenha mais saúde. Ao cair da noite, os fiéis retomam, em procissão pelas ruas da cidade, o caminho de volta para a praça. Ao final da missa, a imagem da Senhora do Rosário regressa para a igreja. Aqui, termina o ritual religioso da festa. Mas a congada ainda não chegou ao final. Depois de 11 dias de festa, o encerramento das congadas de Catalão acontece aqui no Congódromo. Todos os ternos desfilam na solenidade do repasse da coroa de Nossa Senhora do Rosário, garantindo assim a continuidade desta secular manifestação folclórico-religiosa. Mais uma vez mantendo a tradição, o Moçambique, trazendo a coroa e a imagem da Senhora do Rosário, fecha a participação dos ternos em mais uma edição das congadas de Catalão. E aqui termina essa edição do Goiás, Nossa Terra, Nossa Gente. No programa de hoje, mostramos Catalão, um município de economia forte e dono de uma das principais manifestações folclórico-religiosa de todo o Estado, as centenárias congadas em louvor à Nossa Senhora do Rosário. Até a nossa próxima edição. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti